A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que estava procurando informações. Tá, o que mais? Uns parceiros meus de Pacífica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que está de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. A T-Bug não curte gente. Meu Jack, isso é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. E que treta é essa com a Miles Tron que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco. Tem uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias, invadiu um comboio da Militec e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Miles Tron tá envolvida. O comboio tava carregando o Cabeça Chata, um robozinho de combate. E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de ship da Arasaka. Isso aí com certeza não vai acabar num Felizes para Sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então, comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada tava certa até três dias atrás, quando o amigo e o parceiro dele, o tal de Simon Randall, vulgo o Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Minitec passou a se interessar pelo comboio. O tal do Rice, como ele é? Um psicopata do caralho, do tipo que adora um cromo. Peixe grande nessa cidade. Pode crer. Exceto que alguns dos outros membros colocaria um amigo ou parceiro em um secador de micro-ondas industrial. Pelo que dizem, a primeira coisa que estoura são os olhos. Diz que faz um poque, altão. Depois o resto vira guisado. Quem é a Amanda Chuva? Agente Corpia, Assuntos Internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela. O dela tá na reta por causa disso, então ela deve tá ficando desesperada. Pensa bem como usa isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. Já consegui tudo o que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a Srta. Parker no Bar da Lise. Mas o cabeça chata é teu. Mais uma coisinha, se eu ver. Boi na sombra, ou dedo no cu e gritaria? Hein? Até a próxima. Jack Zera. Falei com o Dex. Esse aí não baba no quiabo. Tá querendo mandar a gente nos bicos, só pra sacar. Antes de descolar um trampo responsa. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é o Maelstrom Robô. Depois o Dex pagou pra tirar das mãos deles, antes que os capangas mudassem alguém na chefia. Fiquei sabendo. Royce contra o Brinco. Tomela de tritagem. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Tem os detalhes de uma agente da Militech, mas... Não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. É, tu não me parece empolgado. Royce, o que você sabe dele? Ele é um pé do erro fritado na cabeça. Cracudo fuma craque. Royce cheira crombo. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o quê? Pacia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? A Parker. Acho que eu quero vê-la primeiro. Vê como ela é e o que ela quer. Órale. Nesse caso, já foi a colar na Old Foods. A dar uma falejada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, o que é tênis para nós. Demorei muito. E a Madre sempre dizia que a paciência vale a espera. A T-Bug deu sinal de vida? Trocaram uma ideia? Ela já está ligada, filiada para trabalhar com o Dex. Já está se arreitando. Eles se conhecem. Já chameiamos juntos antes do Dex dar um tempo. Uma arte? Porra, que belezinha. E foi baratinho. Descolei com o trampo da dorcete. Duvido que você tenha descolado grana para uma fera dessas. Mesmo usada. Bueno, precisei de um préstamo, pero muito pequeno. Mas valeu a pena. Então o Dex já pagou o robô dos corpos para os maestrons. Mas duvido que os malandros vão passar para frente. Ele pagou adentado? Ih, cara... Bueno. Sei lá. Bora pegar esse lance. Já tenho claro? Vamos comprar, então. O Edinho está na mão. Opa, tu não disse que o Dex já acertou? A gente paga de novo para não dar treta. Então, vamos para o Covil do Leão? Vamos atrás desses putos. Bom, vou bater na porta deles e ver se eles entendem. Não é só mais uma gangue? Olha os valentinos, por exemplo. Eles chegam em Dioce e lá, Santa Vó. Te conheço, não. Quero falar com o Royce. O Dex mandou a gente. Na sala principal. Nós estava esperando. Para o aí. É legal, Capofo. Falta um verde, mas beleza. Sim. Os caras estão preparados para o demar. Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papas antes. Equipamento do carregamento rolvado. Devem estar filando que em invierno está carregando. Entre no elevador, Flossy. O que você quer? Eu vim encontrar o Royce. A gente tem um rolo para fazer. O Sr. Royce está ocupado agora. Tu vai falar é comigo. Tem um robô contigo. Modelo MT-0D12. Chamam de cabeça chata. Coé? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou para o Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada! Tu fala é comigo. Dum-dum, parça! Agora para o sofá. Senta! Ah, tu também. Malandro. Tudo é bom. Tá difícil, porra! Senta na merda do sofá, caralho! Me obriga. Então é pra achar. Senta a raba se não... Porra, Jack. O que custa? Merito. Não gosto do jeito que esse mano fala. Segundo. Deculo sentado, a gente vira alvo fácil. Senta a raba se não... Jack. Senta aí. Avisei que ia dar merda, peró. E se fui a da lataça. Massa, então. Aí, bora relaxar um catinho. Dá uma bola. E qual é? Kif sintético. Frita com força. É uma pira fodida. Tem que sentir pra sacar. Vai, dá uma bola aí. Valeu. Tô de boa. Como quiser, princesinha. Tá aí. O cabeça chata. Modelo MT-0-T12. A Militec não vai vir atrás disso? Que se foda. Deixa eles tentar. O nosso programa tirou o número de séries e as trava de acesso. A parada é sua e de mais ninguém. Mostra. Se é o que tu quer. Tu, 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 nada essa parada. Lendagem de camuflagem termo-óptica dinâmica. Imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. Os atuadores são protótipos. Feito de liga de Titânio, Vanade e Kevlar. E saca só. Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto... Aham. Cuidado pra não golfar. E então, diz aí. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick, mano. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? E o... O Brick que se foda. Bora fechar outro acordo. Aí sim. Rolo massa. Beleza. Tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando certinho. Tô f... Relaxa, tá tudo aqui. Faço assim? Sem nem pestanejar, porra? Ahahahah! Vai querer ou não. Eu tenho mais o que fazer. Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando... É pro Dexter e Deschon. Dexter e Deschon! Um gordo escroto derrombou na barra a metade da Pacífica. Esse puto tá vivo? Sim, vivo e vieta. Ele te mandou. Então tu vai considerar a minha oferta? Não vou esperar. A grana tá aí. Boa! Ô, o cabeça chata é dos bons. Vai dar conta de qualquer recado pra tu. Tem um vento nessa porra! Não vou esperar! Não vou esperar! Não vou esperar! Tá regalando, velho! Vamos lá! Caralho, puta! Muere, puto! Caralho! Estamos preso! Pegue o equipamento. Controle e robô. Andale! Preciso. Peguei tudo. O robô e o controle. Então vamos! Quanto mais rápido, melhor! Por favor! Agora, porra, fácil. Preciso de arco fresco. No vai! Arcar, velho! Dá pra sentir o gosto! É a linha de produção. Achei que tu se amarrava em carne. Esperamos! Esperamos! Ese não tem outro caminho. A grana taia. A grana taia. O que tu quer? Eu vim encontrar o Royce, a gente tem um rolo pra fazer. O senhor Royce ta ocupado agora. Tu vai falar é comigo. Tem um robô contigo. Modelo MD-0D12. Chamam de cabeça chata. Qual é? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada. Tu fala é comigo. Dum-dum, barça. Agora pro sofá. Senta. Tu também, malandro. Toda é boa. Tá difícil, porra. Senta na merda do sofá, caralho. Me obriga. Então é pra chá. Senta a raba, se não largo o aço na fuça. Porra, Jack. Que que custa? Primeiro, não gosto do jeito que esse mano fala. Segundo. De colo sentado, a gente vira algo fácil. Senta a raba, se não largo o aço na fuça. Jack. Senta aí. Avisei que ia dar mía, Taperó. Esse foi a da lataça. Massa, então. Aí, bora relaxar um catinho. Dá uma bola. De qual é? Kif sintético. Frita com força. É uma pira fodida. Tem que sentir pra sacar. Vai, dá uma bola aí. Valeu, tô de boa. Como quiser, princesinha. Tá aí. O cabeça chata. Modelo MT-0-T12. A Militec não vai ver atrás disso? Que se foda, deixa eles tentar. O nosso programa tirou o número de série e as trava de acesso. A parada é sua e de mais ninguém. Mostra. Se é o que tu quer. Tô tuto nada essa parada. Blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica. Imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. Os atuadores são protótipo feito de liga de Titânio, Vanad e Kevlar. E saca só. Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto... Aham. Cuidado pra não golfar. Então, diz aí. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick, rá. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? Brick que se foda. Bora fechar outro acordo. Ha! Aí sim! Rolo massa. Beleza. Tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando, certinho. Relaxa. Tá tudo aqui. Faço assim? Sem nem pestanejar, porra? Ha! Vai querer ou não? Eu tenho mais o que fazer. Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Dechon. Dexter Dechon! O gordo escroto derrubou o Navar a metade da Pacífica. Esse puto tá vivo? Sim. Vivo e bem. Ele te mandou. Então tu vai considerar a minha oferta? Aqui o cred. Eu vou até jogar a letra na amizade. A Militech tá na cola de vocês. E eles tão perto. O quê? O chip card tava contaminado, mas não esquenta. Eu fiz uma limpa. Vede o qual é. Vagabundo da poçada. Só me faltava essa merda mesmo. Pega a porra do robô e pica a porra da mula da minha fábrica. Se tiver de balandragem, tu vai é pro triturador de carro. Agora, vaza! Ah, manda aquele salve pro Dexter, depois que tu tirar a rola dele da tua boca. Conho. É mais o estilo desses merdas, na real. Porra pela linha de produção. Liga aí! Vai ficar enrolando o quanto aí? Me preza, agora! Não me ajuda com vocês. Tô me ajudando. Quando começar... Dona... Dois escutam, mano. Vem cá vão me avisar, porra! Vem cá vão me avisar, porra! Então não guiakem a massa de fuga. Datinha de abrir fogo. Vai me cair em ando, pô, vai! Vai, vai, vai! Descerca ele. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?